O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que vai investigar o uso da força por agentes federais em Portland e Washington em meio a críticas à repressão usada para frear manifestações contra o racismo e a violência policial. O inspetor-geral Michael Horowitz disse que o gabinete tomou a decisão depois de informações que agentes federais com trajes camuflados usaram a força em ruas de Portland e retiveram pessoas em carros sem placa oficial. Vão ser examinadas as funções e responsabilidades do Departamento de Justiça e os instrumentos para aplicação da lei na resposta aos protestos. Os protestos foram provocados inicialmente pelo assassinato de George Floyd, um homem negro morto por um policial branco em 25 de maio em Minnesota, mas se estenderam a uma reivindicação generalizada contra o racismo e a violência policial. Trump justificou a mobilização de agentes federais por serem necessários para proteger os prédios públicos e reestabelecer a ordem, enquanto descreveu os manifestantes como anarquistas e agitadores.